Salve, salve rapaziada, videozinho de hoje jogando com a pistola de dedo, cara, que foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi no crossfire aí nos últimos tempos. Essa pistola, esse dedo, não sei nem como eu me refiro a isso, é uma copy e... pô, se você tirar uma pistola VIP da bag e jogar com tudo completinho aí, você pode ter até 13 munições nisso aí. Então, é uma copy normal, só que é um dedo, mano, eu não sei, eu não sei nem o que dizer, cara, é engraçado, é esquisito, ao mesmo tempo, é diferente, não sei. É crossfire, tá ligado? Pode-se dizer que essa pistola aí é crossfire. Eu espero que vocês curtam a gameplayzinha com ela aí, deixa o likezão pra fortalecer e bora lá acompanhar. M10, essas são 5. Vocês querem ver a dedada, né, véi? Ó, e ele pega a mão da boneca, eu achei que seria uma mão padrão, tá ligado? Meu Deus do céu, cara. Ficou da quase 1. Esse aqui é demais pra mim, véi, é demais. Praça. Dá não. Vem cá, vem cá. Ó. Cara, tu não tem nada na mão, véi. Eu tô com o dedo na mão, pô. Que porra é? Que porra é? E pra carregar isso aqui ainda faz um jutsu. É Naruto, véi. E me ade-se do fundo aí. Tá, tá, tá. Tá vendo. Me bangou. Ih, cara, ali em cima. Moleque, eu tô me sentindo no imundo de Naruto com esse aqui, tá? Tá. 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 Tá, velho. O hotel. Você ganha ela de brinde. Por colocando 140k. Puxou embaixo aqui. Dois baixos, menos 80 de um. Subiu um hotel, costa. Ah, mas eu tô fazendo jutsu. Marotô? Ah, mano. Não é possível que tinha um cara ali o tempo todo, véi. Calma. Meio no... Meio... Morreu. Torre. Mano, esse cara é um... É um canalha, véi, isso aqui. Mano, Bé. 90 aí. Ah, não pegou, velho. 90 desses. O que é isso, velho? Meio aí. Meio aí. Meio aí. O que é isso, pro B? Vai, G1. Um B. GR1. Aí o dedo pega, tá? É a dedada, cara. Olha, eu tô pegando muito time freio hoje, velho. Muitos caras com medo de jogar. Ah, o Vitão não reporta não, velho. Só abre tikt pra mandar lá o report deles, velho. É a mesma coisa que eu reportar, não tem diferença não. Rápido. Barato. O cara tá chegando aqui agora. Eu tinha escutado em dois varandas. Eu tinha escutado em dois varandas. Caramba, tomou no escorp. Pô, tomou nesse mapa aqui hoje, cara. Ai, mano. Tem um PKzinho lá, ele vai levar tudo isso. Caramba, Ju, cara tava, velho. Caramba, Ju, cara. Ah, cê tava ali mesmo. Luiz, velho, vai levar tudo isso aqui. Luiz, velho, eu prossegui. Tá, mas ganha no pé. Não me vê, vai, não me vê, vai, não me vê, seja humilde. Não me veja no smoke. E, cara, além de você pagar um pouquinho mais barato, ajuda bastante o canal, velho. Cortar dos créditos aí ajuda bastante. Pô, velho. Ué, é fácil assim? Fácil. Põe esse. Tchau, tchau